Os casamentos sendo realizados lá, eu tomei essa iniciativa, aliás, exatamente preocupado com a segurança. Porque antes o que a gente estava vendo era o seguinte, quando os casamentos estavam sendo realizados aqui, pelo juiz da terceira vara, nós em várias situações nós verificamos que drogas estavam sendo colocadas dentro do banheiro, armas brancas, em várias situações nós apreendemos esses objetos dentro do banheiro, objetos esses que seriam repassados aos presos quando do retorno para o estabelecimento prisional. Eu parto do entendimento de que lugar de preso, enquanto estiver nessa condição, é dentro do estabelecimento prisional. Até as visitas íntimas que a lei autoriza hoje, elas são feitas lá dentro do estabelecimento prisional. Importante ressaltar também que a movimentação de presos é uma operação muito perigosa. Nós já tivemos, inclusive, não faz muito tempo, um preso sendo transportado de Terezina para cá, onde ele foi morto dentro da própria viatura por um outro colega de cela. Portanto, esse vai e vem de presos é uma operação perigosa, envolve a necessidade do emprego de material humano, de viaturas, coisa que nós não temos e, sem se falar, que onera muito os cofres públicos. E lá no estabelecimento prisional, naturalmente, nós temos dependências apropriadas e seguras para realizar essa solenidade. O que nós fizemos hoje, né, estavam presentes tão somente os presos, as respectivas noivas, as testemunhas, portanto, um ambiente altamente seguro, e sem maiores constrangimentos. Porque os presos, quando vinham para cá, eles queriam que os casamentos acontecessem juntamente com os demais, com as demais pessoas. E nós não tínhamos aqui, no fórum, uma estrutura de segurança para eles, até porque aqui nós não podemos nem algemá-los numa solenidade de casamento. Então, foi exatamente preocupado com essa segurança que eu tomei essa iniciativa. Já falei, inclusive, dessa iniciativa para o nosso corrigidor, quando esteve aqui em Floriano. Ele achou a ideia interessante, sugeri que fosse até levado à presidência também, para que conjuntamente se baixasse um ato normativo disciplinando isso. E como o juiz das execuções está frequentemente lá fazendo inspeções, a exemplo do que eu já fiz hoje, né, eu realizei uma inspeção, eu tomei essa iniciativa também de realizar esse casamento, naturalmente, com autorização do Tribunal de Justiça e pretendo levar essa ideia adiante. Repito, preocupado com a segurança. O casamento civil realizado no estabelecimento prisional é muito mais seguro do que realizado aqui no fórum. Certo?